Sempre ao vivo no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Stesk Jr. Antes das cotações, essa nova taxa positiva do índice de emprego significa um sinal de recuperação ou ainda uma coisinha pífia, pequena? Então, qualquer retrocesso, ainda que mensal, ainda que conjuntural, sempre preocupa, porque é um setor que deveria crescer mais para compensar aquilo que perdeu no pico da pandemia. O setor que mais fechou empregos foi o setor de serviços. Restaurantes fechados, eventos não deixando de funcionar, supermercados fechados, ou seja, shoppings fechados, tudo isso emprega trabalhadores nessa área de serviços, que é o setor mais importante em termos de geração de emprego em qualquer país, e no Brasil não é diferente. Então, o setor continua sofrendo com os impactos da pandemia. Vamos então para as nossas commodities, nesta terça-feira aí, em que o ano, um dos anos mais acelerados das nossas vidas, esse ano passado, como passou rápido, já vai caminhando aí para o Natal, semana que vem, depois para o ano novo. Como é que estão as commodities hoje? Olha, mercado de grãos sedentos, principalmente no milho, queda de 0,2%, Alboça de Chicago, trigo também, menos 0,6%, soja vinha caindo um pouco também, agora deu uma pequena recuperada, alta de 0,2%, nada muito significativo. Os preços dos grãos começam a ceder um pouquinho agora, também, por conta da volta das chuvas nas regiões que estão sofrendo bastante aqui no sul do Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, e também na Argentina, prejudicando bastante a safra de milho, já com perdas extraordinárias, no caso do Rio Grande do Sul, já se fala em 40% de quebra na safra, desde que estado, que é o principal produtor de milho verão, que está em andamento nesse momento. Então, os preços vinham subindo, em função da falta de chuvas, começou a chover ontem, e aí os preços cederam um pouquinho lá na Bolsa de Chicago. Na Bolsa Nova, o algodão está estável agora há pouco, o café volta a subir, o café arábio continua com um preço muito firme, em função da safra brasileira preocupante, que vai ser colhida no ano que vem, que foi muito afetada pelo clima. Açúcar também sobe, pela mesma razão, o Brasil é o maior exportador mundial, tem uma safra menor esse ano, a safra de cana, consequentemente, menor produção de açúcar, isso dá sustentação aos preços internacionais. E o suco laranja também sobe 1,4% nesse momento. Mercado financeiro com o dólar caindo agora há pouco, 0,6%, para 5,64%, o mercado de ações voltando a subir, 1,1%, e lá fora, o petróleo dá uma folga, cai 1,5% nesse momento, para a faixa dos 70 a 73 dólares o barril. O PIB do agronegócio brasileiro com crescimento modesto no terceiro trimestre, já era esperado, e a balança comercial aí com um bom superávit. É, o PIB do terceiro trimestre, que foi fraco, a gente sabe porquê, né? Ou seja, foi exatamente julho a setembro, o período coincidiu com o pico da seca, que afetou a safra de milho, derrubou, na verdade, em quase 40% a safra brasileira de milho, e derrubou também, por conta de geadas, geadas de julho, a safra de café, desse ano e do próximo ano também, safra de cana, safra de laranja, cítricos em geral, né? A função das regras de geadas, então o efeito foi imediato no desempenho do PIB do agronegócio, no terceiro trimestre, com esse crescimento modesto aqui, bastante modesto, 0,4%. O acumulado ainda está bom, mas também preocupou, nesse terceiro trimestre, o salto no preço dos insumos também. Isso também, embora seja bom para um setor do agronegócio, que é o setor de insumos, por outro lado, afetou bastante a renda dos produtores aqui, né? Com o crescimento espetacular dos preços dos fertilizantes, principalmente, e de outros insumos que são fundamentais para a produção agrícola. Bom, fim de ano, todo mundo vai fechando os balanços, né? E a soja e o milho americano andaram ocupando menos espaço no mundo. Quem é que ocupou espaço? Fomos nós, senhor? Também os dois principais concorrentes nessa área, tanto sórdão de milho, é Estados Unidos, Brasília e Argentina. A Argentina está um pouco fora do mercado nesse momento, é entre safra deles, Brasil também. Os Estados Unidos agora estão com safra nova, então, realmente, eles são os donos do mercado nesse momento. Agora, o Brasil vem se surpreendendo bastante em soja, Tavinho. Totalmente fora de época, nós estamos em plena entre safra, e o Brasil continua mandando muita soja lá para fora. E, é claro, isso concorre com a soja dos Estados Unidos, que está em final de colheita nesse momento, né? As colheitas já terminando com grande disponibilidade, portanto, para exportação. O Brasil vem incomodando bastante nesse final de ano, de forma surpreendente. Nunca se exportou tanta soja no mês de novembro, por exemplo, como esse ano. Demanda muito forte, parte da China, particularmente. E o Brasil, com safra recorde esse ano, continua com excedentes muito grandes. O mercado interno tem pouca demanda nesse momento, tem função da queda, nos altos preços, que determinaram uma queda na demanda. Portanto, o negócio é mandar a soja lá para fora, concorrendo com os americanos, e o Brasil, com exportação recorde prevista para esse ano. Temos que chegar, possivelmente, a 84, 85 milhões de toneladas, sabe? Um recorde absoluto. E 60% disso está indo para os chineses. E a reportagem que nós vimos sobre o trigo brasileiro? Antigamente, se falava muito de falta de qualidade do nosso trigo. Hoje, a gente já tem um trigo bom também, né? Mas o trigo não anda. Foi dito até na reportagem que o Brasil tem área para crescer, se tornar um grande produtor mundial de trigo. Eu me lembro que uma vez foi dito por alguém da AB Trigo que o problema era justamente a questão da oscilação de preços. Como você não tinha uma regularidade, quando o negócio está bom, o produtor planta trigo. Quando não está, ele dá uma recuada. Como é que você analisa esse mercado? Por que nós não somos uma potência no trigo ainda? Pois é, Thabir, esse é um assunto que sempre me preocupou. É um dos poucos setores do agro brasileiro que não conseguiu se tornar autossuficiente. O Brasil não só se tornou autossuficiente em vários outros produtos, mas, inclusive, exportadores, os maiores exportadores mundiais. E no trigo nós continuamos importadores ainda. Ora, esse ano eu diria que é um marco divisório. O trigo está com uma produção, possivelmente, recorde, a cunha que está terminando agora. Estamos aí 7,8, talvez perto de 8 milhões de toneladas. Produção que a gente nunca obteve e se deve exatamente a preços elevados. Tem uma novidade, Thabir, quase ajudar a impulsionar o crescimento futuro dos preços do trigo em direção à autossuficiência, que é a melhora da qualidade. Em dois sentidos, melhora da qualidade da semente, produzindo trigos com maior produtividade nas lavouras, e qualidade do produto colhido lá, que serve não só para melhorar o apetite das indústrias, que normalmente preferiam o trigo importado, agora já sabem reconhecer a qualidade do trigo brasileiro, mas um outro fator também vem impulsionando o crescimento da produção, que é a abertura de mercados de exportação. O Brasil importa, mas também está exportando bastante trigo. Esse ano se fala em quase 2 milhões de toneladas, não é pouca coisa. O Brasil nunca exportou uma quantidade tão grande, que é um trigo de qualidade muito buscada no mercado internacional. O Rio Grande do Sul se torna o principal exportador de cereal, e isso certamente vai ser um impulso novo para a continuidade do crescimento desse produto tão importante em termos do agronegócio e, claro, da alimentação como um todo. Eu continuo acreditando que o trigo vai dar um salto nos próximos anos também. É, eu também acredito. E a questão do preço ajuda muito também, né, Silmar? E tendo o mercado já tendo qualidade, agora é só a gente analisar e ver o que aconteceu com a soja e o milho no Brasil. Com o volume de exportação e os preços em um patamar bom, o produtor vai plantando, vai plantando cada vez mais. Quem é que compra o nosso trigo, Silmar? Curiosidade. Olha, tem a importação, pelo que eu sei, senhor Nogueira, para a Pargélia, para alguns países aí periféricos, por enquanto, mas parece que também está indo alguma coisa para a Europa. Eu te confesso que eu não estou com dados atualizados sobre esses destinos mais recentes, porque esse salto na exportação de trigo é coisa agora, desse segundo semestre. Foi realmente uma demanda bastante forte. E com o Brasil tendo trigo para exportar isso aí, em anos anteriores o volume era muito pequeno, então realmente é uma coisa muito esporádica em termos de exportação. Esse ano não, está dando um salto aqui no volume e são possivelmente destinos novos que estão aparecendo aqui em busca do trigo brasileiro, que está mostrando muito boa qualidade. Fico devendo a informação de qual é o principal destino nesse momento, que eu realmente não sei. Sei que você vai arrumar. Tem dúvida. Tem dúvida. Faltou falar do arroz. Os países exportadores subiram o preço também. E me chamou a curiosidade o nome daquele instituto lá que regula a produção de arroz e preço do arroz, Osiris InfoRice. A gente sabe que Osiris é um nome egípcio, é um deus egípcio. E eu acredito que o nome desse InfoRice aí seriam as informações do Osiris sobre o arroz, alguma coisa mais ou menos assim. Deve ser uma homenagem aos egípcios, que lá na Várzea do Nilo plantavam tudo, e principalmente o arroz. Ali começou o cultivo em Várzeas do arroz. Essa é a história. Várzeas do Nilo. Mas, Tavinho, esse é o momento de entrada de safras asiáticas, que são os principais produtores e exportadores de arroz. E isso está fazendo com que haja uma pressão de oferta e os preços agora começam a cair. Os preços do arroz estavam em níveis bastante elevados pelos padrões históricos. Aliás, o Brasil, inclusive, se aproveitando disso, exportando um pouco mais, principalmente os produtores lá do Rio Grande do Sul, que têm excedentes exportáveis. Mas agora começa a entrar a safra da Índia, da Tailândia, do Vietnã, que são os principais exportadores mundiais. A Índia, com um volume espetacular, a expectativa de exportação de 20 milhões de toneladas. É muito arroz para o mercado internacional, que é um produto, comparado com milho e soja, por exemplo, tem um volume pequeno em termos de comércio internacional. Mas vem crescendo. E esses são os grandes exportadores. E agora é a época de entrada da safra desses países asiáticos. E aí existe uma pressão normal que faz com que os preços comecem a cair um pouquinho, que foi a notícia que você acabou de dar. Ok, eu puxei o negócio do Osiris InfoRice aí, porque alguém aqui perguntou, mas que nome é esse? Também falei, só pode ser em homenagem ao deus egípcio Osiris. Se a gente põe aqui, nome de rodovia Marechal Rondon, que foi o desbravador do Centro-Oeste, se em Cuiabá o aeroporto chama Marechal Rondon, por que eles não podem pôr lá Osiris InfoRice? Tchau, Siguar. Tchau, Tavinho. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã. Tchau.